Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Bandeirantes, em Leopoldina, gente, ontem à noite. De acordo com a polícia militar, uma denúncia anônima chegou ao sistema de inteligência da PM com informações de que um homem estava vendendo drogas nesse local. Os militares, então, organizaram uma operação na casa para ir até a casa do suspeito e lá. Eles localizaram duas barras, dez tabletes e dez buchas de maconha, além de um pote com diversas sementes da droga. Encontraram também 433 tabletes de droga sintética, dez comprimidos de êxtase, três pinos e uma porção de cocaína, além dos materiais que são usados aí na organização, no preparo das drogas para o tráfico. Tinha também um caderninho ali de anotações, celulares, frascos, embalagens plásticas, tesoura e também uma faca. Um homem foi preso, né, esse homem foi preso e foi levado para a delegacia.